O deputado estadual Paulo Júnior, do PV, tem protocolado na Assembleia Legislativa de Sergipe diversos projetos de interesse da sociedade. Um deles propõe transporte gratuito para os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Outro trata sobre o direito das mulheres de terem acompanhante em procedimentos de saúde que exijam sedação. E para falar sobre esses projetos, moções e indicações apresentados em menos de três meses de mandato, eu converso agora com o parlamentar. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde. É, deputado, eu tenho observado que o senhor está sendo bastante atuante nesses primeiros três meses, né? Desejamos os parabéns. São oito projetos de lei, 35 indicações, enfim, são mais de 100 proposituras. Vamos falar sobre esta agora, né? Que é muito importante, principalmente para as pessoas que têm poucos recursos, que é de poder ir fazer o ENEM, né? Utilizando gratuitamente o transporte público. O senhor poderia explicar como iria funcionar? Pois bem, nós apresentamos alguns projetos, algumas indicações, né? Muitas demandas que alguns amigos e algumas lideranças percorrem no estado de Sergipe, nós pudemos constatar. E esse é o papel do deputado, apresentar projetos e apresentar indicações cobrando do governo do estado soluções. Especificamente esse projeto de lei, que trata sobre a gratuidade do transporte intermunicipal para estudantes que irão prestar o exame do ENEM, foi um projeto que nós percebemos essa necessidade diante da dificuldade de alguns alunos, principalmente do interior do estado, nos dias de realização dessa prova. O que é que trata esse projeto? Dar o direito da gratuidade aos alunos, no dia da realização das provas do ENEM, ao transporte intermunicipal. Basta obedecer os requisitos que estão estabelecidos na lei, que é a apresentação do comprovante de inscrição no dia do exame, o comprovante de residência e um documento de identificação. Obedecendo os requisitos que estão estabelecidos na lei, a lei sendo aprovada dá esse direito a ele, a gratuidade nos dias da realização do exame. Muitas pessoas são impedidas de fazer o ENEM em razão do alto custo de se locomover, né? O senhor acredita que deve diminuir o número de pessoas que desistam de fazer a prova no dia? Às vezes as pessoas têm dificuldade de comparecer no dia da realização da prova diante do custo para a locomoção, né? O custo de despesas com a locomoção da sua residência até a cidade na qual está se realizando a prova. E a gente apresentou essa proposta justamente por isso. Porque ainda existem municípios que, infelizmente, as prefeituras não disponibilizam do transporte no dia da realização do exame. Outros municípios as prefeituras disponibilizam, mas tem muitos municípios, principalmente no interior sagitano, mais distante da capital, algumas prefeituras não disponibilizam. Então, essa é a intenção desse projeto, dessa propositura, caso venha a ser aprovada pelo plenário da casa. Dar a gratuidade, dar esse incentivo ao aluno no dia da realização do exame do ENEM. É uma contribuição que o poder público está dando como forma de incentivo ao aluno no dia da realização da prova. O senhor está tendo contato com os demais parlamentares? O senhor está encontrando a simpatia, a resistência? Em que pé está? Veja, eu conversei com alguns deputados quanto à apresentação dessa proposta. Senti bastante entusiasmo de muitos deles, principalmente os que possuem base eleitoral no interior do Estado. Eu vou pedir uma conversa com o líder do governo, o deputado Cristiano Cavalcante, que também é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para avaliar e pautar esse projeto o mais rápido possível. E, em seguida, eu vou pedir uma conversa com o presidente da casa, o deputado Jefferson Andrade, para pautar esse projeto, fazer os esforços necessários para pautar esse projeto ainda no primeiro semestre dos trabalhos legislativos. No Estado de São Paulo, salvo engano, existe a possibilidade das pessoas que têm dificuldade, problema cego ou dificuldade visual, de conseguirem certidões, seja de nascimento ou de óbito, ou de casamento em braile. O senhor também está com uma proposta semelhante aqui no Estado de Sergipe. O senhor poderia explanar mais sobre isso? Perfeito. Nós protocolamos logo nas primeiras semanas de mandato esse projeto, para dar o direito às pessoas a receberem certidões, a receberem documentações também oficiais, lembrarem-se. Diante das dificuldades que elas enfrentam, e aqui o Estado de Sergipe ainda não tem uma regulamentação sobre essa matéria. Então, apresentamos essa matéria, pensamos também na questão da acessibilidade, e aí vamos tratar da tramitação dessa propositura nas comissões, e também em plenário. É uma das matérias também que nós iremos pautar junto às comissões, com os presidentes das comissões, às quais essas matérias estão vinculadas, e com o presidente para pautar o mais rápido possível. A gratuidade já existe para a certidão de nascimento, mas ela não é em braile. Então, essa deficiência visual do Estado, provavelmente vai ser, o senhor vai colocar agora a prova, e talvez tenha que ter a participação, claro, do poder do Executivo. O senhor tem que ter a participação dos demais deputados, mas também tem que ver de que forma, como se fala, não existe grátis, não existe gratuidade, e o dinheiro vem de algum lugar. De que forma o Estado vai participar nesses projetos de lei? Então, a gente vai discutir isso com os demais deputados. Eu tenho certeza que, se tiver alguma dificuldade orçamentária, quando a gente for discutir o orçamento no final do ano, se necessário for, eu até posso alocar recursos das minhas emendas parlamentares para o custeio da aplicação imediata dessa lei. Mas creio eu que na Secretaria da Inclusão Social já existe essa previsibilidade orçamentária para o custeio dessa modernização de punho administrativo, dando direito e acesso às pessoas portadoras de deficiência a terem também o exercício de direito através da cidadania. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, que é questão de tempo, sobre algo relacionado ao ecoturismo. E também sobre a participação de um acompanhante quando as mulheres forem fazer exames e precisam ser sedadas. O senhor também tem dois projetos de lei relacionados aí. Nós protocolamos esse projeto que dá direito às mulheres de acompanhantes nas consultas ou em alguns exames de sedação. Isso já acontece, já ocorre em alguns estados do Brasil. E nós, através da nossa assessoria, preparamos essa matéria, que é algo inovador aqui no Estado, e protocolamos aqui na Assembleia Legislativa para também dar esse direito às mulheres que a TV está acompanhando. Protocolamos isso na semana do Dia da Mulher. E agora estamos aguardando toda a tramitação da matéria nas comissões para futuramente a apreciação em plenário. Nós também vamos apresentar algumas propostas para criar a rota turística do Estado de Sergipe. Estamos discutindo com a nossa assessoria, com os setores do treino turístico também, para protocolar essa matéria. Porque Sergipe é o menor Estado da Federação, mas é um Estado com grandes potencialidades e potencialidades turísticas. Sergipe tem um grande potencial turístico, tanto turista ecológico, também como turismo religioso. Nós, junto com a nossa assessoria e todo o treino turístico, nós estamos discutindo uma propositura para apresentar uma alese para criarmos a rota turística do Estado de Sergipe. Tenho certeza que, sendo aprovada e divulgada, irá contribuir muito para o fomento do turismo aqui no nosso Estado.